Fala galera, eu sou o Head Coach Luiz Aguiar e estou aqui para passar para vocês o treino do dia 25 de junho, quinta-feira. Essa quinta-feira nós vamos começar com 6 minutinhos em que você vai fazer 5 repetições de plank side to side. O que é um plank side to side? Nós vamos trabalhar uma angulação, caminhando lateralmente com as mãos até completar um ângulo de 180 graus. Então nós vamos para um lado andando com a mão, volta até o ponto de partida. Cada vez que você for voltar, você vai contar uma repetição. Então, 5 vezes de volta do side to side plank. Quando você terminar, você vai fazer 10 repetições de push-up. Esse push-up, eu quero que você controle bem a mecânica, não é para terminar de qualquer jeito. Você precisa controlar a subida, finalizar bem o braço, contrair bem seu peitoral e descer até encostar o peito no chão. Outra observação importante para o apoio, não deixar o quadril encostar e relaxar no chão. Você vai chegar com o quadril perto, mas só quem vai encostar no chão é o seu peito. Se você não conseguir fazer o apoio na ponta do pé, você pode fazer o adaptado que é o de joelho. Então, se liga no vídeo e observe os detalhes. Segunda parte do treino, vamos ativar a nossa região do core, fazendo dois exercícios que são bem simples, porém muito eficientes. Nós vamos trabalhar 6 rounds, no qual você vai fazer 3 rounds para um lado só, depois 3 rounds para o outro lado. Então, os 3 primeiros rounds, você vai fazer 45 segundos de ponte lateral, side plank, sendo que você vai fazer movimentação no seu quadril. Você vai levar o quadril para perto do chão e voltar para a posição inicial. Quando você acabar com o lado que você está trabalhando aqui, você vai deitar no chão e vai fazer um oblíquo e stir-up. Vai trabalhar um abdominal oblíquo. Quando você terminar os 3 rounds seguidos, todos para esse lado aqui no side plank, você vai começar tudo para o outro lado. Então, do round 4 ao round 6, você vai fazer a prancha lateral do outro lado com ativação do quadril e depois o abdominal oblíquo, deitando para o lado que você estava trabalhando a prancha lateral. Foca no detalhe, não deixe de observar os vídeos e se liga na contração do core. Foca no lado. Chegamos no WOD. Hoje o nosso odd tem a característica de trabalhar single arm em todos os exercícios Então nós vamos trabalhar turkey stir up segurando o peso unilateralmente Depois você vai fazer um hang snatch unilateralmente E para finalizar você vai fazer um push press unilateralmente A sequência de repetições é a seguinte Para o turkey stir up você vai fazer 10 turkey stir up segurando o peso para um lado 10 com outro Para o snatch 8 para cada braço E para o push press 6 para cada braço Concentra em não perder a consistência round após round São 13 minutos unwrapped para fazer essa sequência 10, 10, 8, 8, 6, 6 Fica bem atento nos detalhes do vídeo para você seguir a mecânica correta E melhorar sua performance no odd Eu preciso que você faça com muita intensidade e me manda resultado Música 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 Música